Beleza aí? Aqui é o Ricardo Batalha, sou redator-chefe da revista Road Crew, um dos apresentadores do programa RMH e também trabalho na assessoria de imprensa e consultoria ASE Music. E quando eu trabalhei com o King Bird, eu era o chato do vídeo, porque eu falava para eles, meu, vocês precisam registrar vídeos, vídeos e agora estou eu aqui registrando um vídeo para o King Bird. E falar dessa banda, que é uma das que eu mais gosto do cenário brasileiro, é fácil, porque eu tive o primeiro contato ainda, quando eles mandaram o material para a Road Crew do The God's Train, isso faz tempo pra caramba, era CD demo. Depois eles lançaram vários álbuns legais com muitas músicas marcantes na época do vocalista, o Joe Luiz, que hoje é do Galpe de Estado. E a gente acostumou aí em show deles, Blackmore, vários, não só do King Bird, até das bandas Tributo, Evil Eyes, mas tanta coisa que a gente viu o pessoal fazendo fora o King Bird, e aí era curtir som, tomar uma cerveja, conversar, contar piada, porque o Silvio, você sabe, é piadista total, né? E eu gosto das performances dos músicos e tal, só que o disco que eu mais gosto do King Bird, eles sabem disso, é o mais recente, é o Got News, que tem a participação do Tom Cremon no vocal, no lugar do João Luiz. Pra mim esse disco é o que sintetiza tudo que é o King Bird, porque ele, além de tudo, ele tem uma pitada a um pouco do hard rock, mais dos anos 80, não é só aquela coisa de vovô dos anos 70, do saunter, aquela parte mais que eles tinham do hard anos 70. Então, o Got News pra mim sintetiza tudo, eu gosto muito até da capa, e foi nessa época que eles gravaram até um vídeo ao vivo, no show do Sesc Belenzinho, que foi excelente, e tem o vídeo no YouTube pra quem quiser conferir, e foi o chato aqui do vídeo que falou pra eles, eles precisam gravar um vídeo ao vivo, e ficou animal. Então a minha dica de King Bird é conhecer a obra inteira, mas o meu preferido é o Got News, e longa vida ao King Bird. Eu vou estar sempre do lado de vocês. Valeu!